Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. E dessa vez um vídeo de Euro Truck Simulator 2. Bom, eu instalei o mapa do Truckers aqui. É um mapa bem legal, com neve. E eu comecei aqui na última cidade. Ih, não era a última. Ah, boa. Ah não, comecei na última sim. Tô aqui, não tô? Cadê eu? Bom, não importa. Eu tô em alguma das cidades aqui. Sim, eu acho que eu estou na última. E esse mapa é bem difícil, bem complicado, pelo que eu vi, mais ou menos. Já começamos aqui na neve. Vamos lá, né? Espero que a câmera de dentro tenha um pouco lag. Porque... Não sei porquê, tá com um lag aqui. Tá bem estranho. Eu nem sei onde que é a rua aqui. Eu acho que não era aqui. Bom, eu tô na atualização aqui. 1.15. Quem joga Euro Truck sabe que a atualização ficou bem legal. E... Caraca, onde ele sai? Era ali mesmo. O mapa tá me trollando aqui. Bom, eu não jogo com rolante. Às vezes até parece que eu vi o vídeo com o bicho e tal. Mas eu não jogo com rolante, eu jogo com o controle da Xbox 360. Eu jogo com rolante, o controle dele mesmo. Comprei um adaptador. E... Nossa. É aqui mesmo? Meu Deus. Bom, vou pôr a câmera de fora pra gente dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. Nossa, o caminhão aí tá na neve. Meu Deus. Olha isso. Vamos olhar de repente. Nossa. É um limbão aqui. Bom, agora eu não sei o que eu faço. Vamos ver se eu consigo dar uma ré aqui. Bom, eu não vou conseguir sair daqui, então eu vou dar um F7 aqui. Vamos ver pra onde a gente vai. Acho que é pra própria cidade. Opa. É, isso foi bem estranho. Talvez foi alguma pegadinha mesmo que eles quiseram fazer. Mas vamos aí. Vou colocar a câmera de dentro. Não, vou colocar nada. Esse caminhão aí, particularmente, eu achei ele bem bonito. E esse mapa, ele é famoso por escorregado. Eu não vou ficar mostrando muito aqui, porque é uma viagem bem longa. Eu comecei na primeira cidade, então a outra cidade é bem longa. E vou mostrar uma parte bem interessante. Como aqui agora, que eu já não entrei de novo pra onde eu consegui ir. Eu acho que é no meio da neve mesmo. Tem uma valeta aqui, um negócio estranho. O caminhão é bem fraco. Bom, eu acho que vem ser difícil. Ai, meu Deus. Aqui tem um limbão muito. Vamos passar daqui. Aqui tem um buraco. Será que é uma cilada? É, é uma cilada. Bom, eu sou burrão, olha lá. Eu só me saí do mapa, né? Aí o mapa tá pra cá, mas tá escondido. Bom, se eu achar a saída desse lugar escroto aqui, eu volto aqui e mostro pra vocês. Bom, galera. Depois de me matar umas 200 vezes ali no meio do gado ali, eu resolvi pegar essa estrada aqui, pra onde que a gente vai sair. Aqui é bem estranho, porque eu sei que eu acho que eu tenho esse cenário é vindo. Acabei de descobrir outro. E eu acho que vai ter mais um aqui. Da IVEC, mais um da Renault. E... Bom, vamos ver onde que isso aqui vai sair. Eu não tô vendo eu no mapa. Isso é uma coisa bem estranha. Se acontecer. Mas... Eu não sei ler russo, então eu não sei muito bem onde eu estou. Eu acho que eu estou aqui. Em algum lugar daqui. É, eu estou indo pra esse lugar aqui. Eu não sei bem o que é lá. Mas... Já que eu não tô conseguindo passar ali, eu vou dar uma olhada pra cá. E assim que eu chegar lá, eu volto. Bom, galera. Acabei de dar o corte aqui. E... Olha aí o que já tá me acontecendo. Peguei uma subidinha aqui. E... O caminhão já tá enroscando. Tá bem difícil. Ele não tá subindo mais. Vou colocar uma primeirinha aqui. Não consigo... Fazer um zigue-zague aqui, mas... Tá difícil. Pelo jeito, eu vou ter que dar uma subidinha nele. Achar mais de lado aqui. É, não vai. Bom... Agora eu não sei o que fazer. Eu vou... Talvez tentar resetar aqui o mundo. Comentar esse lugar. Mas... Se isso que eu tiver alguma ideia, eu volto aqui e mostro pra vocês. Bom, galera. Não teve jeito. Eu tive que começar um outro aqui. Agora eu comecei a construir um transporte. Um negócio de sustentável. Vou configurar algumas coisas aí. E... Bom, eu vou... Se vocês quiserem aí, deixarem like. Eu faço uma série. Do Tricker's Map. Eu faço outra também. É só vocês deixarem dito aí. E acho que vai ser bem legal. Já não sei mais pra onde eu saio. Acho que tá pra cá mesmo. Aqui também tá um pouco estranho. Deixa eu mexer nisso aqui. É... Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Isso. Eu gosto de deixar... Bem pra longe. Porque... Fica mais fácil. Tem mais campo de visão. E... Bom. Vamos acompanhar aqui um pouquinho dessa viagem. Viagem de um quilômetro. Opa. Passei direto. O freio tá bem baixo. Preciso dar uma reguladinha nesse freio também. Depois eu mexo. Vou ficar mostrando essas coisas. Porque é necessário. E... Bom. Dá uma olhada na cidade aqui. É uma cidade relativamente pequena. Eu tô freando. O caminho não paro. Tem que entrar. Tem que entrar. Olha. Eu cheguei muito lá. Tem uma parede aqui. Nossa. Eu nem sei que a gente tem que estacionar. É... O mapa que promete. E não tem espaço pra frente. Então quer dizer que a gente tem que entrar de lado aqui. Espero que aqui não tenha uma parede invisível. Não tem. É... Bom. Vou dar uma giradinha aqui. Eu só consigo. Não vai ser um fail total. Se for um fail, logo de terminar vai ser uma beleza. Vai ser uma beleza. Vai ser uma beleza. Olha lá. O controle tá meio desconfigurado. Enrolando que ele tá ganhando a coisa que eu quero. Vamos lá. Ai meu Deus. Não vai entrar. O caminhão não tá virando direito. Tá bem fixo. Quando eu crio uma conta nova, é bem complicado configurar de novo. Igual que você já tá acostumado. Mas vamos lá. Meu Deus. Eu cuido a mesma figura rápida. Vamos pra cá. Opa. Deu uma raladinha. Mas foi. Uma raladinha de leve. Mas foi. Tá vendo? Não sei que podem ver. Eu tô virando tudo. E... A roda não vira rápido. Ela tá bem devagar. Então... Isso tá me atrapalhando um pouco. Naquela verdade foi bastante difícil. Me atrapalhou. Não quero que tá dando desculpas. Mas... Tudo bem que... É bem apertado aqui. Eu vou entrar tudo errado. Mas... Isso atrapalhou bastante. Nossa. Que legal. Aí ó. Você tenta voltar e a... E a... A direção atrapalha bastante. E... É o costume, né? Mas vamos lá. Que agora vai. Tá mais verdinha pra cá. É... É... Agora vai lá. Opa! Arrancou o retrancedor. Bom... Saber que eu fiz o vestido de um comando. E foi o de... Engatar o Roblox. Bom... Eu vou ver se... Eu acho aqui uma outra missão legal e... Eu não sei quanto tempo de vídeo também está. Mas... Vou ver o que eu acho de mercado de trabalho aqui, ó. Trabalhos rápidos. E aí eu já volto. Bom, galera. Voltei aqui. E... A viagem mais perto é 200km. Eu acho que não dá tempo. A gente já tem 11 minutos de vídeo. E... Então fica aí pra... O próximo vídeo. E... Bom... Pra só vocês ficarem um pouco mais curiosos. Olha o tamanho dessa viagem aqui, ó. 4.932km. Vai demorar 79 horas. É uma viagem bem longa. Eu não vou fazer ela. Quer dizer... Eu não vou fazer ela filmando. Porque eu fiquei bem afim agora de jogar nela. E... Bom... Deixa aí nos comentários se vocês querem ver série... De... Truckers Map. E eu gravo aqui pra vocês. Então... Falou. Valeu. E é isso aí.